Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar pra vocês os 5 maiores erros que prejudicou que eu aprendesse inglês de forma online. Eu vou compartilhar hoje com vocês a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube. Como funciona o canal, você que tá chegando agora. Você vai lá na área de comentários e coloca o curso que você quer que eu vou lá xeretar. O que é a xeretagem? Boa pergunta! Eu compro o curso, acesso a área do aluno, vejo algumas aulas, conteúdo, material e etc. E trago minha opinião aqui como aluno pra você ver se te interessa ou não, se era aquilo que você esperava ou não. E assim, em todo esse período do canal, já passaram os grandes players do mercado. Tem uma playlist completa aqui pra você ver os principais reviews de cursos, os principais players do mercado do Brasil de ensino de inglês. E hoje, como eu sou aluno, pessoal, não sou fluente, não sou professor. Você não vale nada! Eu sou um aluno que tá nessa jornada de aprender inglês, assim como muitos de vocês que devem estar nessa jornada aí. E como é difícil, galera! Como é difícil, meu Deus! É difícil, às vezes é chato porque é desconfortável. Você sabe disso, se você estiver estudando inglês, você sabe do que eu tô falando. Que a moleza mastiga a água! Mas é um mal necessário, né? Hoje não ter inglês significa você estar fora totalmente das melhores posições do mercado de trabalho, sem acesso aos melhores conteúdos do mundo, ter que esperar a tradução disso pra chegar no Brasil. Enfim, você tá meio que vendo fora do que... de principal que acontece. Não muda essa a realidade, pessoal. Não adianta lutar contra isso. Ah, mas o Brasil agora chega tudo rápido. Não chega. Chega com delay ainda. Chega com atraso, tá? E no último ano, desde o final de 2020 pra março de 2021, o Google Trends registrou um aumento de mais de 200% nas buscas por inglês online. Então, o mercado que bombou, a Hotmart soltou uma pesquisa que mais de 400% foi o crescimento nos últimos meses de cursos online no Brasil. Ou seja, como democratizou o acesso, que tem cursos muito baratos, né? Por conta de ser online. Então, muitas pessoas conseguiram finalmente também ir atrás do inglês. E aí, a questão do isolamento social permitiu que as pessoas tivessem mais tempo pra isso, que não perderam o tempo no trânsito, enfim. E aí, bombou os cursos, mas a gente não vê uma melhora significativa no inglês dos brasileiros, né? Ainda continuamos passando aquele famoso perrengue. Eu quero te trazer aqui os 5 erros que eu mesmo cometi e ainda cometo, às vezes, que me atrapalham demais. Eu sou um aluno do pré-intermediário ali, intermediário 1, que me atrapalham. Então, dessa forma, eu espero te ajudar aí. Vamos pro erro de número 1. Antes de ir pro erro, pessoal, se esse é um assunto relevante pra você, que te ajuda de alguma forma, deixa o seu like aqui, ou deixa o dislike, se você não gostou, não tem problema. O YouTube só tem que entender se esse conteúdo, de alguma forma, te ajudou ou não. Não tem problema. A sua opinião sempre é bem-vinda. A gente gosta também desses feedbacks, legal? Vamos lá pro erro número 1. Pessoal, o erro mais comum aí, que me atrapalhou no inglês, foram as distrações. A gente trabalhando em home office, tenho dois filhos. Muitos que assistem aqui também devem ter filhos, enfim, outras distrações. Então, essas distrações interrompem a nossa linha de pensamento. Então, imagine que quando a gente tá aprendendo alguma coisa, o nosso cérebro, ele tá trabalhando ali, fervoroso, recebendo uma série de inputs, né? E aí ele tá fazendo aquelas sinapses, juntando aquilo, fazendo sentido. Oh, agora eu aprendi que how old are you é qual é a sua idade. Pô, que legal, tal. E aí vem uma interrupção e corta esse fluxo, esse flow que você estava, né? É verdade. Então, qual que é a minha primeira recomendação aqui pra você eliminar as distrações? É que você coloque na sua agenda. Se você não usa ainda, usa uma Google Agenda. É só digitar aí Google Agenda, é gratuito com o seu e-mail do Gmail. Você vai ter uma agenda que você trava um horário. Aí você coloca lá, por exemplo, das oito às nove da manhã. Você não faz nada, você só vai estudar inglês, tá? Então, nisso você elimina as distrações, vai pra um cômodo reservado na sua casa. Coloca lá, avisa toda a galera que você tá estudando, que você não pode interromper a sua linha de raciocínio, porque senão você vai quebrar essa sinapse e aí vai ser prejudicial pro seu aprendizado. Então, primeira coisa, elimine totalmente as distrações, que seja por 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, uma hora. Elimine as distrações, beleza? Avisa toda a galera pra te ajudar nisso. Erro de número dois. Organização. Tem a ver com a distração. A organização, o que eu te recomendo, pessoal? A época que eu mais evoluí no inglês, que vocês até viram, eu vou deixar aqui um cardzinho com um vídeo onde eu fiz um desafio que em três meses eu ia gravar um vídeo 100% em inglês e fiz com o Teacher Douglas, a gente bateu um papo de mais de 15 minutos, 100% em inglês. Naquela época, antes de começar qualquer atividade do meu dia, era o inglês que vinha primeiro. Porque depois que começou o dia, ferrou. Começa a acontecer uma coisa, outra coisa e tal. Então, a minha recomendação é que você coloque sempre pro primeiro horário e se você preferir, eu gosto disso, tem um material de apoio pra escrever. Porque como os cursos são online, geralmente você só vai ouvir, vai digitar alguma coisa, vai falar e tal. Eu gosto de escrever, então coloque na sua organização o seu material separadinho. Quando você acordar, tomar aquele café, enfim, fazer seu ritual de manhã, não sei se você tem alguma atividade física, mas logo depois, antes de começar a trabalhar, coloque o inglês na sua rotina, nem que seja 15 a 20 minutos. Terceiro erro aqui que eu me peguei por conta de ficar xeretando vários cursos é o excesso de conteúdo. Pessoal, o que não falta aqui é conteúdo gratuito na internet pra você aprender inglês. Tem canais aí que tem cursos completos que eles disponibilizam gratuitamente. Então, o problema não é o conteúdo, e sim o excesso e a direção que você dá pro conteúdo. Por isso que, geralmente, os cursos pagos, eles têm mais resultado. Primeiro que você botou a grana, você vai querer o retorno. Então, a tendência de você se dedicar é muito maior. Segundo, que geralmente eles têm trilhas de estudo que eles vão te levando por essa trilha, coisa que no gratuito é difícil isso, tá? O excesso de conteúdo não é indicado. Inclusive, vários teachers falam aqui no YouTube que é melhor você estudar 15 minutos por dia do que você só parar sábado e estudar uma hora, uma hora e meia. Com certeza é melhor você diluir esse estudo do que você concentrar em um dia só. Porque, novamente, você vai fazer sinapses de um dia por outro, você não sobrecarrega o seu cérebro. São informações muito novas. Então, você pode cansar ele. Então, terceira dica aqui é que você tenha cuidado com o excesso e dilua o seu estudo ao longo da semana, um pouquinho de cada vez. Quarta dica aqui, aí o desafio que eu fiz pra falar inglês aqui no final do ano me ajudou muito, que é o seguinte. Galera, trace uma meta pra você aprender inglês. Só aprender inglês porque é legal, porque você vê um professor que você achou legal, uma professora legal e tal. Não vai ser suficiente porque uma hora vai doer, uma hora vai doer no sentido de que vai ter que ter esforço, você vai ter que se desenvolver mais, vai ter que enfrentar dificuldades, vai passar frustrações no processo. Então, quarta dica é tenha um objetivo claro. A fase que eu mais dei sprint no meu inglês foi quando eu me comprometi aqui publicamente com vocês no final do ano passado, que em três meses eu gravaria um vídeo 100% em inglês. Isso é a fase que eu mais me desenvolvi, porque eu não poderia faltar nesse compromisso com vocês. e completei essa missão daquela sensação de alívio, de missão cumprida. Inclusive, eu acho que eu preciso assumir outro compromisso aqui com vocês, viu? Pra poder dar outro gás no meu inglês que eu tô meio vagabundo. Vagabundo! Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui nos comentários qual seria esse compromisso que você acha que seria bacana. Que aí eu ia me mexer mais. Mas, quarta dica que eu tenho aqui pra você é tenha um compromisso, uma meta clara. E, quinto, todo o processo de aprendizado, seja de inglês ou qualquer outra coisa, persiste em dois alicerces centrais. Dois principais. Que é o Input e o Output. O que é isso, Neto? O Input é você recebendo informações novas. Então, quando você vê um vídeo, quando você vê uma aula, quando você lê um texto, você está trabalhando o seu Input. Você está abastecendo o seu cérebro de informações novas. O Output é você sair com essas informações. É você praticar aquilo que você acabou de aprender. Por que eu tô te dando essa dica? Porque, às vezes, a gente fica só no Input. Só absorvendo o conteúdo, só vendo vídeo-aula, só fazendo atividade. E o Output? E as atividades de Speaking, de Pronúncia, Conversation? De repente, tem um grupo que você reúne e naquele grupo só pode falar em inglês, mesmo que seja tudo errado. Uma pessoa que você conhece, que fala inglês, que seja tudo errado, não tem problema. Pode ser o segundo time, mas have o controle de match. Você tem que ter a parte do Output. Não se inibir pra fazer isso. Eu tinha muita vergonha, até que depois que eu criei aqui o canal, eu falo, tem vários vídeos meus aí que eu falo errado pra caramba em inglês e tô nem aí. Pelo menos eu tô fazendo o Output, tô me mexendo, tô saindo do lugar, não tô só concentrando o conteúdo, tô também colocando pra fora. Então, você que tá aprendendo inglês aí, eu hoje vou deixar a recomendação do Conquer English. Isso mesmo, eu tô fazendo, tô adorando o Conquer English. Vai tá aqui na descrição o link pra você acessar. Fala lá com a galera do time comercial da Conquer e se você der certo, gostar, fala assim, eu quero uma bolsa parcial do canal do Xereta. Tem um desconto especial pra quem se identificar com o método, achar que o curso é pra você. Ele, de todos esses pré-requisitos que eu falei aqui, essas dicas que eu falei pra você, eu consegui me achar nesse curso. Tô fazendo ele, tô adorando. Então, vai lá, clica aqui, vê se faz sentido pra você. Quem sabe você vira meu colega de sala, a gente se vê lá. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau. 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 E aí